Depois de quatro meses sem fazer musculação, Lidiana está retornando aos treinos. A rotina está bastante diferente, com uma série de restrições e cuidados com a higiene. Mas ela garante que os benefícios são maiores. A academia é saúde, não é só questão de estética. E ela ajuda muito na questão da ansiedade, da compulsão alimentar, porque praticar exercício alivia tudo isso. A partir de agora, as academias em Cabo Frio podem funcionar. As empresas tiveram autorização do município para retomarem as atividades. Mas esse retorno será com algumas restrições. O atendimento, por exemplo, poderá ser no máximo com 30% da capacidade do estabelecimento e professores e alunos terão que seguir 30 protocolos de higiene. Os cuidados começam logo na entrada da academia. Tapete com água sanitária para limpar os calçados, só pode entrar com máscara e com a temperatura ferida. Os equipamentos foram distanciados e há álcool em gel e líquido por todo o ambiente. O banheiro é limpo várias vezes por dia para evitar um possível contágio pelo novo coronavírus. O Luiz Carlos é dono desta rede de academia e comemorou a reabertura, que vai ser essencial para a permanência dos 40 funcionários. Destacou ainda que todos fizeram o curso de combate e enfrentamento à Covid-19, promovido pelo Ministério da Saúde. Isso representa mais segurança aos nossos clientes. Então, os nossos clientes podem retornar à nossa academia e eles irão encontrar um espaço livre de coronavírus. João é estagiário do curso de Educação Física e é um dos colaboradores da empresa. Há seis meses de concluir a faculdade, poder voltar ao trabalho é um alívio e também uma vitória. Estudei por quatro anos, quase quatro anos e imagina eu voltar e as academias ficarem fechadas. Então, não ia ter solução, eu ia ter que ver outra coisa para eu trabalhar e tentar a vida. As academias ficaram quatro meses fechadas por conta das medidas restritivas de combate à pandemia. O setor, que possui cerca de 700 empregos diretos na cidade, estima um prejuízo em torno de 4 milhões e meio de reais. Para a Associação dos Profissionais de Educação Física da região dos Lagos, é importante que todos os profissionais respeitem as determinações para que o serviço seja mantido. Precisamos ter, lógico, todo o comprometimento e nós estamos aqui para acompanhar para estar trabalhando junto com os profissionais de Educação Física com relação a essa retomada desse segmento tão importante, que é um segmento que promove e mantém a saúde das pessoas. Então, vamos lá.